Música Olá pessoal, apaixonados pela versão executiva, eu sou a Sabrina E eu sou a Sarah e nós estamos aqui no aeroporto de Jundiaí, São Paulo Para gravar para você novos vídeos sobre pouso e decolagens Então curta agora o pouso D1 Tubro Comandi Isso aí, então se inscreva em nosso canal Deixe seu like E compartilhe, não esqueça de ativar o sininho e deixar os seus comentários Porque é muito importante para nós Isso Música 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 7, Charlie, veto 280, 08, nós autorizado, pouso Livre pouso e decolagem Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Para a Lagoa, chama total de 129, 1950, Inicione, Grato. Obrigado também.